Não permitam! Caraca, quanta vida esse bicho tem, cara! Ele tá muito poderoso! Nintendo Oficial é na 03 Games. Compre seus jogos e cartões com segurança, use Pix, parcele até 6 vezes sem juros e receba direto no seu e-mail. Link na descrição. Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala, eu sou o amigo Guilherme Oz e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do Game Pikmin 4, o jogo aí do Nintendo Switch, que parece que é infinito, né? Hoje nós vamos prosseguir nossa jornada com o Olimar, tá? Temos partes ainda para pegar, para liberar o último estágio. Estamos com 6 dias sobrando apenas e vamos direto para a Prainha Serena. Deixa aí seu like, deixa seu gostei, deixa seu joinha e vamos nessa! Vamos lá, galera, na Prainha Serena! Aqui nós vamos pegar 35 desses Mais uns 30 desses aqui E o resto a gente pega até aqui Tá bom Agora nós vamos ter que nos organizar Pera aí Que tem muita coisa para fazer ainda Tem muita coisa para pegar E eu estou todo confuso Cara, tem esse caminho aqui Que é uma desgraça Que até agora eu não achei onde é que vai essa bagaça Mas eu preciso ver se tem como subir Né? Talvez eu esteja perdendo tempo aqui Para subir nessa parada E não tenha buraco Para subir, tá ligado? Eu estava pensando nisso Esses dias, tá ligado? Enquanto eu estava fora aqui Do... Dos vídeos, assim Eu pensei Será que eu não estou confundindo as coisas? E basicamente Aqui não tem como subir mesmo? Ah, tem um lá no fundo, cara Eu estou me esquecendo De pegar as coisas aqui Opa! Vem comigo! Não! Ataquem ele! Não deixa, não deixa Sinto muito com os meus amigos piquemins Exatamente E tu, toma! Batam nele! Pessoal Batam nele! Desvia De novo Já foi metade, pessoal Já foi metade Caraca Ele é forte, velho Eu preciso derrubar ele Toma! Peguem ele! Peguem ele! Isso! 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 De novo! Beleza! Derrotamos Tá Aqui temos brother Peguem! Peguem, 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 peguem Temos que pegar Pokémon Tá, vamos ver Eles conseguem passar Aqui pelo lado Atravessar o mundo Para entender Ataquem! Não nele! Não, seus cabeça de bagre O que vocês estão fazendo? Tá, batam de uma vez Então Isso! Nossa! Eles estão prisos! Os bichos são muito rápidos Velho Na água Não, não fica aí Vem pra cá Vocês não vão tentar ir no lugar Que tá preso, né? Levem isso aí também Isso aí, vamos nessa Que beleza, hein, rapaz Isso! Passem pelo lado Muito bem Pior que vai faltar Mais coisa ainda, né? No pano de prato Aqui tem uns Amijubis Para levar Acho que eu vou trazer mais, cara Todos azul Para mim, então Vamos lá Perfeito Essa nave aí E agora Corta para mim Para procurar o resto Galera Galera Eu vou tentar ir pra cá Eu acho que eu não fui Aqui pro canto, mano Vamos ver se é aqui, né? Tem um buracão aqui Opa! Deve ser isso Ai, droga Ele pegou um monte Batam nele Vai! Todo mundo Caraca Não acredito Nossa, ele foi no outro buraco Que sem vergonha No olho dele No olho dele Boa, rapaziada Dá Leve isso aí Quero levar isso aí Leva também Tá bom Eu tenho que ver o que mais Que nós temos que pegar aqui Mas eu acho que nós conseguimos Pessoal Na verdade Tá faltando Uma cebola, né? Tá faltando um alho ou bola Sei lá como é que é o nome disso aí Eu só não sei onde é que tá, velho Tá tudo muito confuso Eles vão levar ali pertinho, né? Tá Desceu o nível da água Pior que eu não sei onde é que tá Essa alho ou bola, velho Ela pode estar em qualquer lugar, velho E pro fundo também não, né, cara? Vamos ver quantos amiguitos Nós vamos conseguir agora Aê Perfeito Muito bem, Pikmins Finalmente Juntei todas as peças da nave desta área Faltam poucas peças para o conserto Da SS Dolphin ficar completo Acho que vou explorar uma nova área amanhã Para encontrar o resto das peças Sim, com certeza Pessoal, eu sou uma anta colorida Eu posso usar o meu totó Para procurar cebolas Eu sou muito burro, cara Eu esqueci disso, velho A moça consegue farejar cebolas, pessoal Ó, dá até para ver daqui a cebola A cebola alho Sei lá como é que a gente chama Ele vai detonar esse cara aqui primeiro Oi Vem 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 Toma nas costas Pronto Vem comigo, pessoal Agora eu quero que vocês peguem aquilo ali Vem 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 Que bicho tentou me acertar ainda Viram Quer acertar meus amiguinhos Então toma aí, meu filho Vou te acertar também Porque eu sou de menor e você não pode me bater Tá, vamos ver o seguinte Moss Você pode ajudar eles? Vocês podem ajudar mais? Mais rápido, né? Acho que o resto já foi, né, velho Só chegar com a cebolinha E beleza, hein, rapaz Vamos pegando aí o que tem de perto também Vem Vem Ali o Flora coletado Vamos puxando Ah, joguem, joguem Se joguem tudo aí Isso Vamos colhendo Os Pikmin tudo me olhando com uma cara de E agora, meu? E tá vindo injusta, meu Meus equipamentos, meu Aqui E agora Eu só quero ir até O último negocinho Mas já corta pra mim Do próximo dia Olha só, pessoal Os resultados do décimo dia Então pegamos um Guru Pass E uma transmissão automática Fomos a 23 Agora podemos escolher Entre engolir Ou reduzir O dano Espacial Vamos pegar o engolir Que é muito bom Finalmente Meu objetivo de recuperar Todas as peças da SS Dolph Parece viável De acordo com o radar da SS Dolph E as últimas peças Estão no interior De um tipo de estrutura gigante O sistema de suporte A vida da minha roupa espacial Está chegando ao limite Esta é minha última chance Vamos lá Só aí Cinco dias Agora vai abrir A última área, pessoal Temos cinco dias Para a última área Refúgio do herói Vamos para o refúgio do herói Vamos lá Refúgio do herói Então, galera A grande casa, né De seres humanos Agora é complicado, né, velho Porque o refúgio do herói É o que tem mais coisas separadas Para a gente pegar Armado e preparado Vamos pousar ali, moça Preparo, né, fi Esta área é diferente Das outras que exploramos Esperem Onde vocês estão indo? Exatamente Onde vocês estão indo? O que foi? Eles se espalharam por tudo Acho que eles estão curiosos, cara Isso não é um bom sinal Os Pikmin não costumam sair correndo assim Vou chamá-los de volta Enquanto procuro as peças da nave Ok Os Pikmin estão espalhados por aí É isso? Algo de estranho com a cebola Tudo bem Venham comigo Vamos quebrando tudo Comigo O que mais? Temos mais uma coisa ali no canto Não Então vamos pular Vamos explorar lá embaixo Pikmin Pelotão Tem mais gente lá em cima? Não sei Eles estão todos espalhados Isso vai ser mais complicado Do que eu pensava Não tem nada aqui Pikmin Por que vocês estão se escondendo? Que coisa esquisita Tem algum Pikmin aqui? Preciso encontrar as peças da nave Eu sei, mas Os Pikmin São prioridade No momento Vamos por tudo Vamos por tudo Cara Aqui em cima Tem um inimigo O que é isso? Comendo uma peça da nave Ele está comendo? O meu radar não está detectando nada Nossa Eu sou muito ruim Caraca Nossa Meu Deus Sério Isso tudo que eu fiz Foi tudo burrice Bom, olha Pelo lado bom Não tem tempo Vocês perceberam? Eu não preciso ter pressa Está tranquilo Eu nem preciei atenção Vem aqui Nossa Eu preciso acertar Dessa vez Mais uma vez Pessoal Vem comigo De novo Sim, eu sei que você precisa pegar a peça Relaxa A gente vai conseguir Está tudo tranquilo Está tranquilo Está favorável Destorando o bicho Ali a peça É um radar O rádio interestelar Enfim o encontramos Com o rádio em mãos Agora posso pedir ajuda Olha o Bulbasauro lá no fundo Hã? Quando foi que essa criatura apareceu? Será que é por isso Que os Pikmin e as cebolas Estão tão estranhos? Tá Vocês levem lá Os Pikmin não conseguem Transportar isso? Eu tenho que detonar Aquela criatura Então Tudo bem Não tem problema A gente se vira Vamos primeiro Dar uma cabeçada aqui E vamos atrás Por causa da criatura Olha os Pikmin se divertindo lá Eu posso pegar isso primeiro Né? Pikmin Comigo Deu? Tem mais um aqui Temos 57 Vamos lá Olha a criatura lá Que hora que ela aparece Forte, cara Vem o Pikmin Ok Comigo Comigo Piquinis azuis Piquinis vermelhos Vamos tentar Vamos tentar dar Uma investida Cuidado A criatura vai querer comer vocês Não Ela comeu Ela comeu muitos Pikmins Aqui De novo Aqui Precisamos detoná-la Isso Detone isso Porque se essa criatura Come essas coisas Ela recupera a vida Né? Vamos lá Pessoal Comigo 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 Aqui Beleza Agora eu acabar com ele Armado e preparado Não permitam Caraca Quanta vida Esse bicho tem, cara Ele tá muito poderoso Eu tenho que jogar Nas costas Desse bicho Vamos lá Ali Agora Acabe com ele Uhul 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 Vai comer O seu Bicho de renda Voltou a funcionar Ótimo Ótimo Que alívio Os Pikmin e a Cebola Parecem ter voltado ao normal Agora é hora de transportar Aquele precioso rádio estelar Claro Chupem, chupem, chupem Vocês ficam mais rápidos Ali Ali Podem transportar Isso Muito bem Tá Vocês vão transportando Enquanto isso A gente procura mais Pikmin Certo? Cadê os Pikmin? Ó, agora o tempo Começou a correr Ajuda eles Isso Mais rápido Mais rápido Hum, nós vamos precisar de Atravessar o lugar Isso Só Tá Venham comigo A gente precisa derrubar Essas coisas Aqui Isso Empurrem A gente não pode pular Também, né? A sacola de papel Foi baixada Tá bom Aqui não vai, né? A gente vai ter que dar Outra volta Não Aqui vai Tá, beleza Empurra isso aí Detona o bicho E a gente já aproxima Isso Ó Ó, tem mais gente lá Tá Pikmin Ali Eu vou pegar Onde é que estão os outros? Tem uns mais pra cá, né? Aqui atrás Deixe-me ver uma coisa Onde é que está? Será que eu deixei aqui O rádio? Não, foi lá Eu deixei lá No fundo Nossa Vamos ter que nadar um monte Se os meus joelhos Não doessem mais Não doessem mais A isca e o anzol A isca e o anzol Nossa Uma vez eu vi um Vídeo de um cara Que ele ficou Tipo assim Trinta minutos Só falando a isca e o anzol Agora calma Leva Não Ajuda a levar Isso Mais rápido E vocês levem aqui Vamos nessa Será que a gente chega até lá a tempo? É uma ótima pergunta Eu acho que vocês não chegam Nem levem Só venham comigo Vamos lá, pessoal Força Acho que vai dar, né? Vai dar, vai dar sim Pra isso vai dar, pelo menos Mas não vai dar, rapaz Vai ter que dar Sair de casa Comi pra caraca Vocês podiam enfrentar Esse cara, né? Cuidado Ataque Boa Leva ali Leva ali Meus ótimos pikmins Ótimo Ótimo, pessoal Excelente Larga aí A gente vai fabricar mais pikmins Eu acho, né? Não? Sobrou um pikmin por aí Tenha paciência Nossa, ali tem um buracão Pior que não vai dar mais tempo De fazer praticamente nada Eu acho Que dá tempo De detonar aquele carinha ali Lá vai bomba Isso Se distribuam Muito bem Isso mesmo E tem um aqui Levem Ótimo Temos poucos segundos Mas vai dar tempo Vocês vêm comigo E vêm esses daqui também Excelente Conseguimos mais um dia, pessoal Mais um dia de festa Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais curto Mas eu quero deixar o gran finale pra depois E assim Quase todos os pikmins vêm Perdemos um pikmin Mas paciência Tudo certo Rádio Interestelar Conseguimos Faltaram quatro dias E ganhamos Uma gelo bomba Aqui o capitão Olimar No momento estou perdido E um planeta desconhecido Dos confins do universo Preciso de ajuda Urgentemente Espero que este pedido de socorro Consiga chegar até a brigada de resgate Que bonitinho, né, cara? Dias restantes Quatro É, galera A rapadura é doce Mas não é mole, não Vamos sair aqui das Desventuras do Olimar Cara, que maneiro, velho Eu vou conseguir, velho Eu achei que não ia dar Os 15 dias, mano Mas a gente vai mexendo Numa coisinha aqui Uma coisinha lá E a gente vai conseguindo, cara Eu acho que agora Eu vou mexer na animacão E eu quero ver Quantas peças eu tenho Pra ver se Se vale a pena Comprar algum upgrade Eu acho que dá pra comprar Mais um upgradezinho, sim Então vamos lá Vamos dar-lhe o macão Vamos treinar O que nós temos aqui pra comprar? Um e cavar Um e curar Vamos empreender e curar nível 2 Pronto E mais um osso delicioso Que bonitinho E aqui O nosso amigo Jacques Roussel Jacques Roussel Tem mais vida Tem anti-choque Botas anti-gosma Não vale a pena Cara Eu acho que eu vou investir No anti-choque Aqui E Aqui Pronto O resto eu vou guardar Por enquanto, tá? Tem uns itens pra pegar também Mas vamos deixar assim Bom pessoal Mas o que eu queria mostrar Pra vocês é isso aí Então Muito obrigado a todos Esse foi mais um vídeo De Pikmin 4 Amanhã a gente continua Com mais aventuras Eu sou o Guilherme Oss E vou ficando por aqui Até mais e Fui!